Salve, salve, alunos! E aí estamos de volta para fazermos mais uma passimônia na Amazônia. A nossa trilha de hoje, como é uma trilha voltada para a educação patrimonial, nós iremos falar sobre os nossos patrimônios como exemplo aqui de Rondônia. Eu preferi colocar como exemplo de Porto Velho. Como vocês irão executar esse trabalho, essa trilha, nas suas escolas, nas suas localidades e regiões, por isso que eu fiz esse direcionamento, por que não trabalhar somente com Porto Velho? Para vocês terem uma ideia do que nós queremos como resultado, lá no final, que eu vou explicar para vocês assim que eu terminar de ministrar essa trilha, tá bom? Então, olha só, a nossa passimônia, ela acaba contemplando aí os nossos patrimônios. Então, joga na tela, acompanha comigo. Vejam só, nossos patrimônios, e eu coloquei Porto Velho, Rondônia. Aí, você que está nos assistindo, pode colocar aqui o nome da tua localidade. Como é no estado de Rondônia, claro, coloca aí o R.O. Então, a Calama, Extrema, Cujubi, Costa Marques, sempre tem que ter ali o R.O. que pertence ao estado de Rondônia, fechou? Então, olha só, o que a nossa trilha vai direcionar, o que ela vai conduzir vocês, fechou? Então, olha aí, aí eu busco, eu busco a vocês a história do município, por exemplo. Quando eu busco essa história, eu quero fazer um aperno geral. Depois que eu entro no município, aí eu vou começar agora a catalogar os monumentos mais antigos. Eu trago aí a sua história também, a estrutura, quem fez, para quem fez, em que ano, etc. Aí eu, então, digamos, eu vou, eu estou lá em Calama, eu consigo uma foto da cidade de Calama, de antigamente, de hoje, coloque lá, e faz um pequeno apanhado. Como eu fiz aqui, eu peguei, nessa nossa trilha, como eu falo dos nossos patrimônios, eu peguei os patrimônios de Porto Velho. Mas, para isso, eu falo um pouco da cidade que eu resido, que eu moro, tá bom? Porto Velho nasceu em 1907, sobre a estrutura da Estrada de Ferro André Momoré, sendo o mais novo empreendimento industrial de grande vulto na Amazônia, surgindo dentro do espaço pertencente ao estado do Amazonas, a sete quilômetros abaixo de Santo Antônio. Prestem bem atenção. Porto Velho surge através de uma vila, certo? Quando as empresas que iriam construir a Estrada de Ferro André Momoré, chegam e instalam ali o seu canteiro de obra. Então, Porto Velho, basicamente, nasce desse empreendimento. Porém, ele vai ser oficializado como município em 1914. Ah, deixa bem claro que o surgimento da vila de Porto Velho se deu em 1907. E aí foi aumentando, aumentando, até que resolvem criar em 1914 e oficializar o município. Aí eu trago para vocês uma foto do passado. Porto Velho, aqui é o Rio Madeira, aqui começou o empreendimento da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, e depois Porto Velho só foi crescendo. A tal ponto que, um pouco mais na frente, lá em 1948, por aí, já vem algumas imagens aéreas. Observe, um pequeno canteiro de obra, aqui instalado, começa, então, a cidade a progredir, a aumentar, a prosperar. E hoje, então, se você der um Google aí, vai ver aproximadamente quantos habitantes tem a cidade de Porto Velho. Certinho? Pode? É! Então, olha lá, presta atenção. Aí eu parto para alguns empreendimentos, alguns monumentos antigos. Por exemplo, esse monumento da cidade de Porto Velho, foi no passado, ele se chamou Escola Normal do Guaporé, que hoje todos conhecem como Escola Carmela Dutra. Instituto Educacional Carmela Dutra. Aí eu pego uma imagem do passado e uma imagem do presente. Aliás, um pouco mais avantajado, lá no ano de 1952, 1953. Uma coisa incrível, uma coisa incrível, aconteceu nessa imagem. O cara, quando foi colorir a imagem, o que ele fez ali? O que ele fez ali? O cara, quando foi colorir a imagem, essa é a imagem de si. O que ele fez? Ele tirou essas duas alunas. A imagem é a mesma, senhores. Ela só foi um pouco cortada bem aqui, ó. Mas é a mesma. Olha o homem lá atrás, certo? Olha o jipe na porta da escola. Aqui, também foi cortada bem aqui. Toda a estrutura, tudo, 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 do mesmo ângulo. Olha o mesmo ângulo aqui, ó. O mesmo ângulo. Ele simplesmente resolveu brincar e tirou essas duas estudantes. A imagem é a mesma. Ele coloriu a imagem. Então, vejam só. O Instituto Educacional Camela Dutra foi no passado, se chamou Escola Normal do Guaporé. Teve sua construção no ano de 1947. Começou a construção e terminou lá em 1954. Durante a gestão do governador, o coronel Frederico Trota. Sua primeira diretora foi quem? A Marise Cartiel. E aí, se eu aprofundar mais a pesquisa, eu vou descobrir quais foram os primeiros professores que lecionaram aí. Os agentes de apoio e etc. Isso aí é o resgate do patrimônio. Quando eu encontro imagens antigas, pessoas que estavam relacionadas a essas imagens. E um detalhe. Aqui apareceu Luiz Claro, né? Mas esse aqui foi o cara que coloriu a imagem. Mas quem foi que fez essa imagem? Também isso é história. Então, tudo está voltado para essa imagem. Aí eu sigo. Eu pego aí, por exemplo, o Porto Velho Hotel. O Porto Velho Hotel foi, na verdade, um grande hotel aqui na capital que, com o passar do tempo, vai abrigar aí a Unicentro. Então, o Porto Velho Hotel foi construído em 1900... Começou em 1948 e vai até 2003. O engenheiro foi Lougren de Vasconcelos Chaves, lá do Rio de Janeiro. O supervisor da obra foi quem? José Otino de Oliveira. E aí você vê o glamour que é essa construção, esse patrimônio. Não é o clássico. Olha o trabalho que deu para chegar a essas condições. Muito bonito. Lá dentro, realmente, a estrutura de um hotel já foi revitalizado e também restaurado, que são dois nomes diferentes. Isso aí é quando eu entendo sobre o patrimônio, sobre o monumento, e eu procuro resgatar toda a sua história. Um outro símbolo de Porto Velho, as três caixas d'água. Aí, eu peguei uma foto antiga, onde ela estava antigamente, e ela continua até hoje, mas o seu entorno, como é que era? Olha, percebe? Carros antigos, o cara aqui no ninho, na vestimenta, cheio de mato, e hoje ela está assim. Então, a primeira caixa d'água, ela foi montada em 1910, e as duas últimas, elas chegaram e foram montadas em 1912, pela empresa Chicago Bridge Airworks. De onde? De Londres. Cada uma, cada uma dessa aqui, tinha capacidade de armazenar 200 mil litros. E, com o passar do tempo, elas foram desativadas em 1927. Por quê, professor? Porque Porto Velho tinha crescido, aumentou. E aí, já não tinha mais sentido permanecer com as três caixas d'água. Por muito tempo, ela servia para abastecer a população ali do entorno do bairro Caiari, somente. Depois, tiveram que criar novo mecanismo para atender toda a cidade. Aí, eu busco um outro patrimônio, que é o Palácio Getúlio Vargas. Aqui, por exemplo, é de 1948, essa imagem, no dia 6 de dezembro. Estou fazendo aqui o alicerce, a base para a construção do Palácio Getúlio Vargas. Construído de 1948 a 1953. Seu engenheiro foi o José Otino de Oliveira. E o estilo dessa construção é o Neoclássico, construído no governo de Enio Pinheiro. Por muito tempo, foi a sede do governo do Estado de Rondônia. Hoje, funciona como um museu do homem de Rondônia. Talvez, aqui embaixo, você consiga ver aí o prédio da Maria Auxiliadora ou é o prédio do Hospital São José, ali embaixo. Certo? E aí, claro que, em poucas palavras, em três linhas, ou quatro linhas, cinco linhas, seis linhas, eu consigo fazer o histórico bem enxuto desse monumento. É o que vocês irão fazer depois, tá bom? Como vou propor. O outro monumento aqui de Porto Velho é o Mercado Central. Ele era assim. Vejam. E depois, ele se transformou. Percebe que, na imagem à direita, a pessoa acabou colorindo a imagem que era preto e branco. Deu mais vida, né? Para a imagem. Mas é a mesma localização. Do jeito que aconteceu com Carmela Dutra, também aqui, ó. O Mercado Central, atual Mercado Cultural. Sua construção é de 1915 a 16. E quem criou, na época, foi o Fernando Guapidá e Abregêncio. E o mesmo irá pegar fogo em 1966. Segundo que conta aí, foi um curto-circuito. Outros falam que o fogo foi intencional, criminoso. E, logo após o fogo, um grupo empresarial vai chegar em Porto Velho, vai comprar esse terreno e vai criar aqui o edifício Rio Madeira. E aí, ele passa a ser demolido. Agora, por quê? Porque essa rua que esse carro está passando é a rua Presidente Dutra. É a famosa rua da discórdia. Ali, senhores, havia a divisão daqui para baixo, da Dutra para baixo, para o Rio Madeira, pertencia à superintendência da Estrada de Ferro André Mamoré. Da Dutra para cima, à superintendência de Porto Velho. E o mercado ficava, literalmente, nessa área de fronteira. Tá bom? Então, vejam, em poucas palavras também, eu consegui resumir todas as informações a respeito desse patrimônio, hoje chamado de mercado cultural. Próximo, eu tenho a Estrada de Ferro Madre Mamoré. Percebe, aluno, que eu estou trazendo os principais monumentos de Porto Velho? Basicamente, vocês estão fazendo um tour pela cidade, conhecendo Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Não é ferros, não, tá? Eu coloquei aqui para colocar o cifrão, como se fosse dinheiro. Teve sua construção iniciada pela empresa Public Works, em 1872. Depois, uma outra empresa chamada Hedge Brothers Company, em 1835, que o contrato vai ser anulado. Em 78, ainda tive, em 74, a Dolce Kendry, que também foi anulada. Já em 78, a Pit Collies, ela veio para cá, conseguiu acertar 7 km de trilho, 7 km, mas deixou o local após um grave acidente. No dia 4 de julho, Independência Americana, eles montam na locomotiva e vão fazer um passeio. O lastro, que é o alicerce da ferrovia, acaba cedendo, a locomotiva capota e mata dezenas de trabalhadores. Eles abandonaram tudo e, ó, foi embora. Em 1937, vai chegar, em Porto Velho, a empresa May Jake Wendorf, que irão começar a trabalhar e a ferrovia será concluída em 1912. Aí, claro, eu tenho aqui uma das primeiras imagens de Porto Velho. Quando, de fato, estava sendo operada a ferrovia, vejam, eu tenho várias locomotivas ali na estação. Isso daqui é uma foto antiga, porém, já houve mudança, porque, conforme chegam os administradores, eles acabaram tirando essas malhas para onde o trem passa. Tiraram, modificaram. E, até hoje, também ela foi revitalizada, restaurada, porém, não foi autorizada a entrar de ninguém ainda, ao público, principalmente. Fechou? Então, observem, numa imagem antiga, como era Porto Velho, ali da Estade Ferro, Madrima Moré, cheio de árvores, né? Seguimos. Um outro monumento que chama atenção é a Catedral Sagrado Coração de Jesus. Lembram, senhores, que a Pedra Fundamental, ela foi lançada em 1917, na presença do Bispo Irineu Jofflin, e por Joaquim Tanajura. Ela foi concluída em 1927. O engenheiro dessa obra foi quem? Francisco S., o pai do Chiquilito S. também. Aqui, primeiramente, eles construíram só a nave principal e, depois, eles estenderam a lateral. Fizeram, tipo, uma cruz. Mas era muito simples. Lembrando que a Catedral Sagrada Coração de Jesus era para ser construída aqui, nesse espaço onde era, ou onde é hoje o Palácio Getúlio Vargas. Aqui era para ser igreja, nessa região. Eles construíram, levantaram as paredes, levantaram as paredes, porém, eles não fizeram amarração nas paredes, deram uma ventania e acabou derrubando as paredes. Aí eles pegaram, mudaram para onde? Para essa outra região. Aí começou em 1907 e, depois de dez anos, ela fica pronta. Hoje, ela é assim também. Uma estrutura neocrássica. Certo? E aí, senhores? Um dos colégios antigos, aqui de Porto Velho, nós sabemos que o colégio mais antigo da região é a Escola Mista, que ficava lá em Abunão. Hoje, a Escola Balecha Rondon. E a Escola Barão dos Solimões, ela também é muito antiga. Vejam, senhores, que ela foi construída pela loja maçônica, pelo venerário Dom Moacir Miranda. Escola pública, né? Mas eu tenho aí os salesianos, o Colégio Dom Busco, de 1935. Eu tenho uma areia assinadora que é dessa mesma período, mas o Barão dos Solimões foi construída pela maçonaria para contemplar aí os filhos dos trabalhadores mações. Um outro monumento que chama atenção não escapa o olhar das pessoas, é esse daí, o Edifício Libanês. O Edifício Libanês, hoje, muitas pessoas chamam de prédio do INSS. Porque esse edifício, muito bonito, ele pertenceu à família Abdambichara, enfim. É um libanês comerciante que acabou contraindo dívidas, não tendo como pagar, o governo foi e tomou o prédio. Fica bem ali na bifurcação dessa rua que vocês estão vendo aí. Ele foi construído em 1921, adquirido pelo governo federal devido ao acúmulo de impostos gerados pela família. E o que chama atenção, a arquitetura dela é neoclássica. Ela é muito linda. Eu não sei se vocês já perceberam, aluno, mas, ó, Edifício Libanês, aqui, mercado municipal, mercado central, palácio do governo, aí, Porto Velho Hotel, e o Carmelha Dutra, todas essas construções, elas têm algo em comum. sabe o que que é? As janelas. As janelas. Janelões. Enorme. Para poder entrar a luz nesse ambiente. A luz, a claridade, a circulação de vento, e etc. Olha aí. Todas tinham janelas grandes. Percebe? ó. Inclusive, aí, como vocês estão vendo, o prédio libanês. No passado, olha só, era aqui, nessa região. Não tinha tanta construção assim, no seu entorno, mas era um prédio bem destacado. Porto Velho, olha só, no mato ainda, pequenas casas. Ó, aqui, eu tenho um mercado central que vai ser construído. Bem aqui. Então, era um prédio assim, bem evoluído para a época. Bonito também. Certinho? edifício Feitosa, um outro prédio. É... Não, não sei ainda, viu? Mas, não sei ainda. O edifício Feitosa, de Emílio Feitosa, foi um... Ele foi, olha só, sabe onde ele veio? Ele veio do Piauí. O edifício Feitosa, construído pela família do Emílio Feitosa, em 45. Ele é de origem lá do Piauí. Veio para Porto Velho em 23. Foi serigalista, presidente da cooperativa e delegado de polícia. O seu Emílio vai morrer no dia 26, 26 de 1975. E até hoje, aluno, até hoje, esse prédio está assim. esse boneco aqui em cima é o Deus Mercúrio, Deus do comércio. Existe na mitologia tudo que ele toca vira ouro. E está lá. Foi sede de partido, mas a estrutura em si ela é toda original. Fechou? Cine e Teatro Resc. Olha aqui no passado como é que era, a coisa mais linda. Olha hoje. Hoje virou uma igreja. Aqui é a Praça Marachal Rondon, bem infeliz ao Cine e Teatro Resc. O cinema foi inaugurado em junho de 50 e tornou o Porto Velho uma das primeiras cidades do Brasil a ter um grande teatro. Na estreia, tivemos o filme A Pecadora. Aluno, para ter uma ideia, Valdique Soriano tocou aí. Eu não sou cachorro, não, para viver tão humilhado. Valdique Soriano. O Cine Resc, infelizmente, senhores, tudo que eu estou mostrando para vocês aqui caiu no esquecimento. Hoje, claro, a igreja da graça de Deus alugou o prédio e mantém o templo, mas cinema mesmo acabou. O prédio da administração da Estrada de Félvão de Valmoré inaugurado em 49, seu formato representa uma locomotiva e já funcionou aí o Centro de Documentação Histórica de Rondônia. Aqui começa a ser construído o prédio da administração em 48, e hoje ele está assim. Por que eles falam que parece uma locomotiva? Aqui parece a chaminé e aqui a casa de máquina. Louco, não é? Clube Internacional que fica lá na Sede de Setembro, hoje se chama o Espaço Clube Ferroviário. Construído em 1919, no palco desse clube foram apresentadas algumas peças teatrais como Porto Velho e Ceroulas, Comeres e Combeiras, Gaspar, o Serralheiro e dentre outras apresentações. Aí, Café Santo, aonde reunia ali as pessoas mais importantes para poder traçar o futuro político da cidade de Porto Velho. Ali também funcionou o jornal Guaporé e o jornal Alto Madeira. O Café Santos é aqui, é aqui. Hoje aqui embaixo é uma farmácia, Farma Bem, e aqui em cima que era o jornal, está destruído. o aeroporto Salgado Filho que fica aqui na Farquá ia aonde é hoje aqui o Caiari, olha aqui a praça, aqui a praça Aluísio Ferreira, aqui é o bairro Caiari, ó, aonde temos aqui o Gidásio, o Claudio Coutinho, até lá no CPA era o aeroporto Salgado Filho. Foi o primeiro aeroporto de Porto Velho. Hoje funciona o Gidásio Aluísio Ferreira até o CPA. E aqui novamente o Luís Claro acabou colorindo essas imagens. Olha aqui o Campeonato Dutra, já existia, certo? E aqui atrás eu tenho quem? Eu tenho o Duque de Caxias. Aqui o estádio Aluísio Ferreira, aqui o Senai, e eu ia embora, tá? Prefeitura de Porto Velho, localizado na rua José Boninho Fácil, conhecido como o prédio da ladeira do Comendador Centeno. Esse sobrado tem vinho profundo com a história de Porto Velho. Eu falo desse daqui, ó. Esse sobrado aqui, ó. Aqui, ó. Esse branco. Aí, o Banco da Borracha criaram em 32 e deu apoio ao Sergalista, o Banco financiava a produção da Borracha e vai ser instalado ali na Avenida Presidente Dutra. Memorial Jorge Teixeira, com seu estilo colonial, foi a residência dos governadores do estado de Rondônia, situada na rua José do Patrocínio, sem número claro, esquina com a Euclide da Cunha. trouxeram para cá a imagem dele, do coronel Jorge Teixeira e a sua construção. E aí, por último, nós temos o Memorial Rondon, fundado em 2015, o memorial está localizado no entorno da Capela de Santo Antônio. O espaço é composto por seis ambientes diferentes, sendo quatro salões de exposições, contando em seu interior com uma réplica da estação telegráfica do Zé Bonifácio e uma hoca indígena. Quatrocentas peças, um filme de seis minutos que narra a trajetória de Rondon e um secular aparelho telegráfico que compõem o acervo do local. Certinho? Bom, agora é o seguinte, veja aí, é a sua vez. O que vocês vão fazer na próxima aula? Ah, olha, essa aula aqui, para você ter uma ideia, essa aula aqui, ela vai contemplar a aula 11. Certo? Então, essa aqui é a aula 10, essa atividade vai contemplar a aula 11 que vocês vão ver agora. Então, qual vai ser a minha orientação para vocês? Prestem atenção. Vocês irão criar um guia de visitação. Como assim, professor? Os alunos, vocês, irão fazer um guia de visitação digital com os principais patrimônios existentes em sua localidade. Seja aí na tua cidade, na tua vila, onde você reside. Ah, eu resido no mato, na chaca, na fazenda, mas onde você visita na cidade, então, procurar saber nessa cidade os pontos principais. Então, número 1, você vai elaborar o mapa da cidade onde você mora com a localização dos patrimônios. Então, eu pego ali a rua principal, depois tem uma rua correta assim, depois tem uma outra, assim vai outra, aí não sei o quê, e papá, e tal. Ah, aqui tem um patrimônio, aqui tem outro patrimônio, aqui tem outro patrimônio, assim vai indo. Qual o nome dessa rua? Coloca. Qual o nome dessa rua? Coloca. O nome dessa rua? Coloca. E o patrimônio também. Então, vocês vão, ao criar uma planta baixa da cidade, vão identificar os patrimônios em determinados locais. Claro que, com esse patrimônio, vocês terão o histórico dele. Vão buscar o histórico. Vejam, é para a próxima aula, aula 11. Procurem fazer imagem desse patrimônio para jogar ali na guia de visitação digital. O trajeto para poder chegar até esse patrimônio. Como é que eu faço para ir em tal local? Eu vou pegar tal rua, você vai direto, pega a esquerda, vira direita, chega lá. Se tiver um mecanismo que vai dizer de onde você está medindo a distância, melhor ainda, você vai levar um quilômetro e meio, 300 metros, 50 metros, não sei o quê. Bom, professor, eu não tenho um celular, eu não tenho internet. Plano B. Aqui nós temos todos os planos. Plano B. você poderá poderá ser feito em uma cartolina ou você poderá fazer no Canva para quem tem ou até mesmo um mapa mental da tua planta. Então, professor, eu posso fazer um celular? Pode. Com internet e tudo mais? Você tem essa experiência? Ok. Professor, eu não consigo, eu não tenho celular. Ok. Então, você vai pegar uma cartolina, você vai pegar e vai criar toda a planta baixa da tua cidade. Ao criar essa planta baixa, vejam, você vai pontuar os locais que estão os monumentos. Com fotografia, direto do lado, o histórico aqui embaixo, fotografia, histórico e assim por diante. O trajeto que você tem para chegar lá. Professor, eu sei trabalhar no Canva. Eu posso? Pode. Pode e deve. Tá bom? Eu posso criar um mapa mental? Também eu posso criar. O que eu estou deixando vocês aqui bem à vontade para realizar essa tarefa, que é o guia de visitação. Quando você chega numa cidade, você está num hotel, está numa pousada, você quer visitar tal local. E aí você pergunta lá da pessoa, do atendente do hotel, como é que eu faço para chegar em tal canto? Ele vai dizer, tem aqui um guia. Geralmente, existem os guias nos balcões dos hotéis. Aí o cara olha direitinho, no guia tem um mapa. Aí, você vai se espelhar nesse mapa, claro. se eu coloco no GPS para chegar até o local, ele vai me deixar lá. No Uber, em algum carro de aplicativo, vai me deixar no local. E é isso que eu quero que vocês façam. Pode ser no mapa mental, pode ser no Canva, pode ser na Cartolina, ou pode ser através de um aplicativo que vocês vão criar esse guia de visitação. Feito isso, senhores, isso aí é uma atividade lá para a aula 11. Fechou? Bom, eu peguei aqui como experiência, eu peguei como experiência todo o nosso patrimônio. Olha, para eu, dependendo, eu estou lá na 7 de setembro, como é que eu faço para ir até o Memorial Rondon? Aí está lá, o GPS vai te dizer, siga em frente, é? Siga em frente, pega a esquerda, vira direita, por 2, 3 quilômetros, o Memorial Rondon vai estar no lado direito. Ah, se eu quero chegar no Memorial Jorge Teixeira, dependendo aonde eu estiver, o aplicativo vai dizer, siga em frente, pega a direita, pega a esquerda, né? Aí, pá, você vai chegar no Memorial Rondon. O que vai te conduzir é o local de onde você vai estar. de repente, ah, são 4 quilômetros e 300 metros. Não, são cento e poucos metros. Tá bom? Isso vai ser como tarefa para vocês para a nossa próxima aula. Fechou, então? Bom, eu vou ficando por aqui e eu quero ver essa atividade aí da nossa trilha bomba. Envia para nós. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.